Olá, meus amores, meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, bem fácil de fazer. Eu utilizo linha própria pro barrado, vocês podem utilizar a que tiver em casa ou qualquer uma que vocês desejem, tá? E trabalho também com a agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75, aí vocês fazem de acordo com o fio que vocês têm, tá? Que a agulha pode ir de 1 a 1,75, tranquilo, pra trabalhar com pano de prato e fraldas, tá? Eu utilizei esse pano furadinho, que é pano de ponto cruz. E então agora, aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho, compartilha com alguém, e agora bora pra aula! Gente, eu vou começar pelo lado direito do tecido aqui, tá? Então, eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro desse meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. No canto, eu posso ou fazer só mais uma correntinha aqui, não tem problema, ou eu faço fixo no tecido, que daí é só fazer um furinho com agulha de costura mesmo, aí eu passo a minha agulha de crochê por dentro desse furinho e faço um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntinhas novamente, venho no furinho do ponto inicial e faço o ponto baixo alongado. Aí, eu trabalho de novo com duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro mais um. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de quatro em quatro até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Finalizando o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Então, aqui eu vou subir agora com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse primeiro caseado, vou fazer dois pontos altos. Um, dois, vou fazer um ponto alto sobre o nosso ponto baixo alongado aqui. Aí, vou fazer duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos da carreira base. Então, sobre o próximo ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado aqui, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Aí, faço o bloco de quatro pontos altos de novo, que nem no início, tá? Então, faço dois pontos altos dentro do meu caseado, que é um pra cada correntinha. E faço um ponto alto sobre o nosso ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. E de novo, duas correntinhas, pulo pro próximo ponto baixo alongado, faço um ponto alto e começo a trabalhar com um bloquinho de quatro pontos altos. Então, nossa carreira vai ficar basicamente assim, tá? Quatro pontos altos, três intervalos, quatro pontos altos, três intervalos, quatro pontos altos, até o final. Como iniciou com os quatro pontos altos, também vai terminar com quatro pontos altos. Chegando ao final da carreira, terminei com o último ponto alto bem no ponto baixo do cantinho. Se tu fez correntinha na terceira correntinha, tá? Ó, ficou assim. Vira o meu trabalho e agora eu vou repetir a primeira carreira, tá? Ela vai ser exatamente igual. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho pro próximo ponto alto e vou repetir. Vou repetir cada um dos pontos altos dos blocos de quatro pontos altos, tá? Ó, laço a linha, venho pro próximo, repito o ponto alto. Laço a linha, venho pro próximo e repito o ponto alto também. Aí, agora, tenho três intervalos, três intervalos eu farei. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Pronto, já repeti o primeiro intervalo, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aí, repito aqui, né, um ponto alto pra cada um dos pontinhos, ó. Dois. Três. E quatro. Aí, vou repetir os intervalos novamente, tá? E assim, eu vou seguir até o final da nossa carreira, fazendo exatamente igual a primeira. Finalizando a carreira, a gente vem ali, então, na segunda ou terceira correntinha e faço o nosso último ponto alto do bloquinho. Tá? Ficou assim. Vira o meu trabalho nesse sentido. Aqui, os bloquinhos de quatro pontos altos eu vou repetir, tá? Então, eu subo aqui com três correntinhas, laço a linha, venho no próximo ponto alto e repito o ponto alto. Laço a linha, venho no próximo, repito o ponto alto de novo. Laço a linha, venho no próximo e repito o ponto alto de novo. Agora, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular um caseado, ó, um intervalo, no caso. E no seguinte, que vai ficar bem no centro, aqui, ó, entre os intervalos, entre os bloquinhos de pontos altos. Eu vou trabalhar aqui com três pontos altos, ou quatro. Acho que vou fazer quatro aqui. Dois. Três. Quatro. Laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, pro primeiro ponto alto do bloquinho e começo a repetir os pontos altos do bloco, tá? Então, notem que aqui, eu só vou mudar nessa parte de intervalos. A gente não vai mais ter intervalo, vai fazer sempre um leque só no intervalo central ali, entre os bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Então, repito os pontos altos do bloquinho. Vou repetir esse ponto aqui. Laço a linha, pulo o primeiro intervalo. Nesse segundo, é onde eu vou fazer o leque com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Aí, chegando no bloco, faço o bloquinho de pontos altos, tá? E sigo assim até o final da carreira. Finalizando a carreira, gente, ó, vou fazer, então, o meu quarto ponto alto aqui do bloquinho. Aí, agora, eu vou repetir essa terceira carreira, tá? Vou fazer exatamente igual. Viro o meu trabalho, então, ó, vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou repetir os pontos altos do bloco de quatro pontos altos, tá? Então, venho no segundo aqui, ó, faço um ponto alto. Laço a linha, venho no terceiro. Faço um ponto alto. Laço a linha, venho no quarto e faço um ponto alto. Então, laço a linha, venho no centro do próximo leque aqui, ó, e faço os quatro pontos altos, trabalhando com o leque como eu fiz aqui, tá? Então, vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Laço a linha, pulo aqui no primeiro ponto alto do bloquinho e repito os pontos altos do bloquinho, tá? Aí, eu vou seguir assim até o final da carreira, fazendo sempre os quatro pontos altos e leque dentro de leque. Concluindo, fiz os quatro pontos altos ali, vira o meu trabalho nesse sentido, gente. Agora, eu vou vir, ó, caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. E aqui, entre meio, aqui, ó, dois pontos altos pra cá, dois pra lá, eu faço um ponto baixo. Então, faço aqui, ó, uma, duas correntinhas, laço a linha, venho no centro do leque e faço um ponto alto. Aí, eu vou subir com três correntinhas. Retorno nessas duas alcinhas do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro do leque e faço um ponto alto. subo com três correntinhas de novo. Retorno aqui no nosso ponto alto, nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto dentro do centro do meu primeiro leque, tá? Subo com três correntinhas, retorno aqui nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá? Subo com três correntinhas. Venho aqui nessas duas alcinhas do ponto alto, faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Tá? Ó, ficou assim. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, depois de dois pontos altos, entre meio aqui e faço um ponto baixo. E vai ficar assim o nosso pontinho. Agora, eu repito o que eu fiz aqui, tá? Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo no centro do próximo leque e trabalho com os pontos altos e picôs. Notem que tem que dar a quantidade de cinco pontos altos, sendo um picô entre cada um deles, tá? Aí, quando chegar no final da carreira, vai terminar com um ponto baixo aqui, depois do segundo ponto alto. Corta a linha, arremata e tá pronto o nosso barradinho. Então, pessoal, o modelinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho